Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Deixe os sonhos para os yarenses ricos da pele clara. Nós não podemos sonhar. Sobrevivemos. Você não vai libertar Yara matando o castilho, riquinha. Precisa convencer Yara a querer se libertar. Por todos nós. Clara. Clara. Pode me dizer por que você me arrastou de volta para o meu orfanato? Ele está perdendo, Dani. E logo marcharemos no Capitólio. E agora, Castilho quer nos encontrar. Está de brincadeira, né? Eu quero saber o que acha. Esteve cara a cara. O Castilho está sempre dois passos à frente. E ele só vai parar quando metermos uma bala na cabeça dele. E depois o quê? Matamos o filho dele? Por que não o matou? Você teve a sua chance. Juan tinha informações sólidas de que havia um castilho naquele hotel. Só era o castilho errado. Você deixou o garoto viver. E o castilho nos livrou de uma sentença de morte. Mas a questão, Dani, é que tinha razão. Se Yara for ter um futuro, o povo dele, o nosso povo, precisa coexistir. A intenção nunca foi matar o castilho. Era libertar Yara. Por todos. Você já tinha se decidido, não tinha? E era precisa de um líder, Clara. Não de um mártir. Viva a libertad, Dani.